Para comemorar o aniversário de Maringá, hoje teve o tradicional desfile. De acordo com os organizadores, pelo menos 4 mil pessoas participaram do evento. A novidade foi o palco da festa. Pela primeira vez, o desfile foi realizado na Avenida Tiradentes. As arquibancadas montadas em frente à Catedral Maringá ficaram lotadas.